Música Fala galera, beleza? Estou aqui hoje com o TSW3 Para a gente estar falando sobre os comandos de atalho do teclado Também serve para o TSW2 TSW1 Os comandos aqui Os principais comandos que eu uso Está configurado aqui Vou começar a falar aqui do lado esquerdo do teclado Para ficar mais fácil Reversora Eu uso o W Está à frente O S centraliza E o S Coloca a reversora para Ré Aceleração Eu uso o A Primeiro ponto Segundo ponto Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo E o D Volta os pontos É aqui Então Basicamente Eu uso o WS Para frente Para frente e para trás Acelero com A Encosto o ponto Com o D A gente que também Perto aqui Tem o botão Q O Q serve para eu resetar meu homem morto Eu uso o Q Resetar o homem morto O homem morto Beleza Eu acho que na questão E tem o X também O X areia O Z liga e desliga a locomotiva O E Serve para eu sair Do banco da locomotiva E se eu apertar o E de novo Eu sento na locomotiva Para abrir porta Eu uso o mouse Botão direito do mouse Botão esquerdo do mouse Esquerdo Abrir janela Essas coisas Mexer aqui com o parasol É tudo Apertei com o botão esquerdo Segurei Mexo Tudo Luzes também aqui Dá para fazer tudo Com o mouse também Segurou com o botão direito Ó Você puxa Encosta Entendeu? Se for mais fácil Para quem estiver jogando Vamos lá Vou trazer o teclado Mais para cá Que agora eu vou falar do Freio Freio Essas coisas Os botões aqui que eu uso Para o freio Deixa eu só ver se ficou legal aqui Estou fazendo aqui na improvisação Só virar aqui galera Beleza Aqui eu acho que vai pegar o que eu preciso Vamos lá Vamos lá Deixa eu só mexer aqui Beleza Vamos lá Freio Cara Eu uso Esses botões aqui O de cochete Para aplicar E esses assentos Para aliviar E fazer B-off Tá O B-off é só você segurar mais Aliviei aqui o freio dependente E aqui eu aplico Aliviei Apliquei E agora a questão do freio automático Aproximar aqui Eu uso os botões C-cidilho Para aliviar E o tio E o chapéuzinho do vovô Eu aplico Né Zona de serviço 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 total Supressão Supressão Que agora Punho fora E o outro é a emergência E aqui eu aliviei Certo É Vamos ver aqui agora Buzina Né Buzina Eu acho que está Para todos os simuladores Espaço Buzina Para desabilitar o sino Eu aperto o B Buzina E o B Desabilito Areia Manual X Já tinha explicado É só apertar o X E a areia automática Eu aperto com o mouse Aqui O botão do mouse Certo Vamos lá Freio dinâmico Colocar a reversão Para frente Eu uso esses assentos Aqui O assento Para a direita Eu já deixo em preparação Energizou Aqui eu tenho meus pontos Deslizantes Até o oitavo B Lembrando que Esses comandos aqui São para locomotivos A diesel Tá galera Então Esses são Os botões Principais Que eu uso Tanto no TSW2 Tanto Aqui no 3 agora E Também É Fugiu o que eu ia falar Aqui Eu acho que Ah é Tanto para esses locomotivos Aqui com sistema Analógico Como Locomotivos mais Modernos aí Com Sistema Eletrônico Tá Questão aqui Mexendo os compartimentos Tá Eu faço tudo com o mouse Tá Aqui ativo Homem morto É Jogo de farol É tudo com o mouse Segurou o botão direito Tá Botão direito Você Consegue fazer Segurou o botão direito E deslizou o mouse Tá Ligo Tudo com o mouse Aqui ó Apaguei locomotivo Ah eu quero Ligar essa locomotiva O comando que eu vou fazer Aqui ó Vou apertar o E Sai Sai da locomotiva Você pode mexer Tanto aqui ó No A D W S Para guiar o Maquinista Aqui ó Para ligar essa locomotiva Eu vou fazer pelo Pela setinha Que eu tenho aqui Tá Fica melhor Que eu não vou estar mexendo Tô andando Para abrir É só apertar com o mouse Aqui primeiro ó Abriu aqui ó Aperta uma vez Aí depois você vem na porta Aperta uma Aperta duas Para poder ejetar o óleo diesel Você segura com o botão direito O botão esquerdo Do mouse O sismo É tudo com o botão esquerdo Tá galera Botão esquerdo Giro para a esquerda Para ejetar o Óleo diesel no motor Aguardo aqui em torno de 15 a 20 segundos Segurando com o botão esquerdo Eu vou para o lado direito Para dar a partida Aperta um locomotivo Deu partida Aqui tem como você mexer Aqui na cremaleira Só apertar com o botão direito Precisa nem mexer Só apertar Beleza Então é isso que eu tenho que falar É um Um pequeno tutorial simples Tá galera Então o esquema é esse galera Eu uso uma aqui O botão Deixa eu só arredar aqui Reversora Para frente Vou dar aqui W para frente Aqui são os reversores O acelera Com A Desacelera Com D Né Homem morto Reseto Pulo Q X Areia manual Espaço Buzina Sino B A gente já vem Para o lado de cá Deixa eu botar a reversora Para frente Aqui ó Aqui ó Freio dinâmico Aqui coloca Aqui tira Os freios Freio dependente Aqui alivia Do lado do P O cochete aqui Aplica No C cedilha Alivia o freio automático No chapéuzinho aqui ó No Tio Aperta o freio automático Tá galera Também qualquer dúvida Galera Você pode entrar também Pelo Só mudar aqui Para a câmera aqui Qualquer dúvida também A gente pode ir na Opções Nas opções também A gente tem A gente tem também Aqui As configurações Você pode configurar Do jeito que você Achar melhor Vamos lá Do jeito que você Achar melhor Você consegue Configurar Da sua maneira Aqui os seus controles Entendeu Aqui ó A gente tem aqui O Reset O Alertor C cedilha Automatic Brake O Tio Também Eu porque eu configurei Errado Tá galera Se tiver É isso mesmo Automatic Brake Certo Automatic Brake É o freio Do trem Feio dos vagões O B Sino Sino Ctrl B Deve ser Para segurar O sino Deixar acionado Para Sine N Blower Isso aqui É para Máquina Vapor Ah é O L Também É o L É a luz Da locomotiva Esqueci também De falar As coisas aqui Eu também Esqueci de Falar Sobre os faróis Aqui Muito bom Ter Entrado ali E ver Esse esquema Só posicionar Aqui A câmera Esquema dos faróis Aqui Deixa eu puxar Esse Deixa eu acelerar Aqui Eu faço Como que é o esquema Aqui Se é O H Eu também Ainda não sei O custo para mexer Com o faró O traseiro Eu faço Tudo manualmente Aqui Eu clico com a setinha Em cima Com o botão esquerdo Do mouse E mexo Aqui É o L São luzes Tá Aqui de dentro Da cabine Também Com atalho Eu acho Que eu não esqueci Mais nada Não Tá Eu acho Que era Só isso Aqui Vou voltar Lá no menu Deixa eu Só Deixar No jeito Aqui Ok O melhor Para a gente Ver aqui Agora A gente tem Os recursos Aqui Então tem que Aproveitar Pelo Recurso Aqui Do Streamlabs Né O Guia Que tem Tudo Circuit Break Acoplar Deve ser Acoplação O FR Não Sei O F Deixa eu Ver aqui O F Não tem Comando Nenhum Nessa Locomotiva Tá Tem muito Comando Aqui Que não É Para o Trem A Diesel Tá Galera Dinâmico Break Emergency Break É O Botãozinho De apagar Né Buzinas Tem buzina Outros tipos Também Tem muita coisa Que é Negócio De máquina Locomotivo Vapor Você pode Estar Configurando Também Do seu Jeito Aqui Cara Deu A pé Também Câmera Você tem como Configurar as câmeras Também Rotunda Né Isso aqui Mas para mim É o principal Cara Eu acho Que Deixar Do jeito Que está Melhor Para a gente Não confundir Melhor Acostumar Com Com Simulador Tá Galera É Questão Também Aproveitar Que eu já Estou falando Aqui Se Quem Ficar Até o Final Aí Como Também Se mudar Aqui Se você Quiser Trabalhar Em Km por Hora Eu deixo Automático Porque Eu gosto De Ter Experiência De Americano Lá Em Milhas Mas Eu posso Mudar Aqui Colocar Para Yards Esqueci Agora Aqui Pes Automático Yards Eu creio Que vai Não Isso aqui É Distância Galera Deixa eu Ver Aqui Distância Isso Distância Ali Estou Estou Fazendo Na Correria Tá Você Quer A Distância Distâncias Automático Aqui Eu deixo Aqui Imperial Massa Unidades Espera Aí Eu tenho Que achar Aqui Ah É Aqui Beleza Míssel Meu inglês É muito Ruim Tá Galera Mas Eu deixo Aqui As vezes Eu deixo Imperial Deixei Imperial Aperto É Salvei Imperial Vai Dar Em Milhas Espera Aí Imperial Métrica Gente É Métrica Vai Te Dar Tudo Em Metros Nossa Eu Tomando Uma Costa Aqui Tá Vendo Ele Aqui Em Cima E Vai Me Dar Em Metros E Aqui Vira Em Quilômetros Por Horas Porém Vou colocar Estranho Movimento Aqui Para Vocês Verem As vezes O locomotivo Não anda Galera Que Esse Disjuntor Do Campo De Gerador Ele Fica Baixado Tá Vendo Ele Me Dá Em Quilômetros Por Hora Mas Aqui Continua Em Milhas Tá Galera Continua Em Tem Outras Coisas Interessantes Que Não Sei Se Vai Ter No TSW 2 Temperaturas Eu Vou Deixar Em Celsius Que Eu Gosto Que A Gente Trabalha Aqui Gradientes Eu Deixo Automático Tá Para Quando Rota Americana Me Dá Igual Como Se Fosse Que Como Se Fosse Que No Brasil Metragem Quilômetros Imperial Massa Que Deve Ser A Massa Acho Que Chutes Toneladas Vou Deixar Automático Também Acho Que No Inglês Eu Entendo Quase Nada De Inglês Tá Galera Era Isso Que Ele Passar Né Espero Que Tenha Gostado Espero Que Ajude A Todos Se Com Alguma Dúvida Valeu Até A Próxima Edit Tão Aqui Câmbio Final Dúvida A In Ingrim Úr